Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Olha quem está de volta! Claro, eu e o menino Toche. Oi! E no vídeo de hoje, o que a gente trouxe? Fundos imobiliários. Eu trouxe top 5, top 5 FIIs que estão pagando aproximadamente 1% ao mês aí de dividendo no seu bolso. Mas antes de mais nada, já dá aquele seu like. Por quê? Por graça, meu amor. E você vai ajudar pra caramba a gente aqui do canal. E compartilha o vídeo. Você que caiu aqui, se inscreve e ativa o seu like. E sem enrolação, vamos ao primeiro fundo que é ele, o VGHF11, que é um fundo de papel. Nós tivemos um aumento da taxa Selic. E nós sabemos que com isso os fundos imobiliários de papel se tornam atrativos. Mas a gente sempre fala pra estudar o fundo. Carol, como é que eu estudo o fundo? Vou deixar aqui pra vocês. Ou você entra no RI, você coloca o nome do fundo na internet. Ou você também pode entrar, eu vou deixar aqui dois sites pra você aqui embaixo, tá, Catochinho? Deixa aqui pra eles, que é o Funds Explorer ou o Clube dos FIIs. Pessoal, vai lá e estuda todos os indicadores do fundo imobiliário. Agora, o que é importante saber? As taxas que o fundo tem. Pra você não se assustar na hora de saber disso. Taxa de administração desse fundo, 0,90% ao ano. Detalhe, tem taxa de performance se o fundo conseguir ultrapassar 20% ali do benchmark. Como assim, Carol? O fundo, todos os fundos imobiliários seguem o índice que é o IFIX. Se esse fundo conseguir ultrapassar a rentabilidade de forma maior que o benchmark, que é esse termômetro, você terá que pagar 20% aí de taxa de performance. Também tem uma taxa anual, tá, meu amor? De 0,05% sobre patrimônio líquido para serviços de custódia, é importante saber. E também mais 0,03% ao ano para a escrituração. Agora, um dos pontos importantes de você saber no fundo imobiliário, ele é diversificado? Eu sempre falo isso aqui, tá certo, meu amor? Você tem que prestar atenção. Agora, vamos colocar o quê? Indicadores na tela que são importantes pra você avaliar num fundo. Coloca pra mim, Catochinho, na tela esses dados. Esse fundo possui uma liquidez diária de R$ 463.867, é uma liquidez muito boa, está com PVP de 1,09. Tem patrimônio líquido aí de R$ 492,7 milhões, seu último rendimento foi de 0,14 e pagou um dividend yield de 15,94% nos últimos 12 meses. Volta pra mim, belíssima liquidez, tá, gente? É um fundo bem negociado, isso é importante de ver. E pagou um bom dividend yield, não foi, Catochinho? Opa! Nos últimos 12 meses. Mas, a gente sempre se pergunta, é recorrente? Coloca pra mim essa imagem na tela, meu menino de ouro. O que a gente percebe? Que ele paga, assim, ali, um dividend yield recorrente. Tá, tem ali algumas quedas, subidas, mas sempre paga um dividendo bom, ali, um dividendo recorrente. E vamos ao nosso segundo fundo imobiliário, que é ele, o ARCT11, que é um fundo do tipo híbrido. Tem uma taxa de administração, que é 1% ao ano, e detalhe sobre o patrimônio, que é só cerca de R$ 200 bilhões. Tá bom pra você, menininho? Eu louco, é bom. O ARCT11, que está focado aí em galpões logísticos. O que que é importante? Coloca essa imagem pra mim, menininho de ouro, pra na tela. Olha o que que a gente vê. Que ele tem quatro ativos em dois estados diferentes, volta pra mim. Eu sempre falo da diversificação. Então, ele tem quatro imóveis, não tem só um, tem quatro em dois estados aqui, né? Dois estados grandes, que é Goiânia e São Paulo. Agora sim, meu menino Toshi, vamos falar? Sobre? Indicadores na tela. Põe pra mim, menininho, pra eles avaliarem aí. O fundo tem uma liquidez diária de R$ 17.628, um PVP de 1,06, tem um patrimônio líquido de R$ 287,8 milhões, seu último rendimento foi de 1,64 e pagou um dividend yield de 14,17% nos últimos 12 meses. Agora, será que ele tá pagando dividend yield de recorrente? Põe na tela esse print, por favor. E o que a gente percebe? Que sim, olha lá, ele paga dividendo recorrente, ele teve um pico aqui em abril de 2021, mas sempre paga dividendo aí recorrente. E agora vamos ao nosso terceiro fundo imobiliário, que é ele, RZA K11. Esse fundo também é um fundo do tipo papel. Quando a gente fala papel, pra vocês entenderem, meus amores, não é tijolo que você tem ali, né? O fundo tirou um fundo de papel de dívidas imobiliárias, que são os conhecidos CRIs na maior parte das vezes. Fundo administrado pelo BTG Pactual e tem uma taxa de administração de 1,20% ao ano. E agora vamos falar alguns indicadores na tela, meu menino de ouro, pra vocês avaliarem. O fundo tem uma liquidez diária de R$ 16.330, o PVP de 1,05, patrimônio líquido de R$ 281,8 milhões. Seu último rendimento foi de 1,20 e pagou um dividend yield de 12,44% nos últimos 12 meses. Agora, a pergunta que não quer calar, porque às vezes o fundo tá pagando um dividendo alto. Mas será que ele pagou sempre? Por que que ele tá pagando alto? Então, não é, meu amor, só olhar um indicador só dividendo. Porque às vezes o fundo pagou alto ali, mas no restante da história dele não pagou. Ou ao contrário, sempre pagou bons dividendos e de repente naquele momento pagou um baixo de dividendo. Isso quer dizer que ele é ruim? Não, tá? Tem fundos de tijolos, inclusive, que eu estou de olho, que são ótimos fundos que estão descontados, mas que pagaram dividendos menores aí durante o ano de 2021 e 2022. Agora, põe na tela, por favor, será que ele pagou? Põe essa imagem aí pra vocês. Olha lá, o que a gente vê é que ele também paga um dividend yield alto, inclusive, e que é recorrente. Agora, Catoche, nós trouxemos um presente. Você aí sabia que dá pra você ter um rendimento, meu amor, de 1% ao mês sem investir em ações? Você sabia, Catoche? É, a Nord Research fez um relatório completasso e gratuito. O Nord Research, eu leio os relatórios e eu fico por dentro de tudo. Relatório completo, simples de ler, que é uma maravilha. Tá aqui. Clicou na descrição? Vai estudar. Sem desculpa, você tem como estudar. Clica aqui, tá aqui na descrição e leia esse relatório. Como ganhar 1% ao mês sem investir em ações? E agora vamos ao nosso quarto fundo, que é ele, EQI N11. Esse fundo é um fundo do tipo papel, tá? É constituído aí por CRIs, LCIs, também é um fundo do tipo de papel. Tem uma taxa de gestão que é 1% ao ano e também 20% sobre o que exceder o IPCA. Atenção aqui, ok, pessoal? O IPCA, que é a famosa inflação. Também tem uma taxa de administração que é de 0,20% ao ano. E agora vamos falar um pouquinho do que importa, que são indicadores do fundo. Põe pra mim na tela, meu tochinho, por favor. O fundo possui uma liquidez diária de R$ 7.984, o que é um ponto de atenção, tá, gente? Já que quase não possui liquidez, PVP de 0,99, patrimônio líquido de R$ 137,8 milhões, pagou um último rendimento de R$ 1,33 e um dividendo de 12,71% nos últimos 12 meses. Volta pra mim. Atenção na liquidez, por quê? A liquidez é baixa, ou seja, não é um fundo tão negociado compra e venda, compra e venda na bolsa. Atenção aí, porque se você comprar cota, você já tem que saber que ele não é como um outro fundo de negociação aí de liquidez maior. Agora, será que ele paga dividendos recorrentes? Põe esse print na tela, por favor, meu menino de ouro. O que a gente vê aí? Olha só, ele paga dividendos recorrentes, tá, gente? Dá uma oscilada, mas paga dividendos recorrentes, sim. E agora vamos ao nosso quinto fundo imobiliário, que é o SNCI-11. SNCI-11, que também é um fundo do tipo papel, meu amor, que investe majoritariamente, a maior parte, em CRIs. SNCI-11, também é um fundo administrado pelo Banco BTG Pactual e tem uma taxa de administração de 0,15% ao ano. Tem uma taxa de gestão, que é de 0,70% e não possui taxa de performance. Detalhe, esse fundo não possui o fundo garantidor de crédito. Atenção, por quê, Catoche? Se der algum problema, você não tem o fundo garantidor para te devolver o dinheiro. Então, uma atenção especial nisso, por isso que eu falo, leia sobre o fundo. Eu coloquei para vocês aí dois sites embaixo para você estudar, Clube dos FIIs, Funds Explorer. Saiba mais sobre o fundo, tá, meu amor? Agora sim, dados importantes na tela, menino de ouro. O fundo possui uma liquidez diária de R$ 20.623, está com PVP de 1,06, tem um patrimônio líquido de R$ 165,1 milhão, seu último rendimento foi de R$ 1,30 e pagou um dividend yield bom aí de 14,57% nos últimos 12 meses, volta para mim. O fundo, né, está aí nas mãos do BTG, é um fundo que pagou um bom dividend yield e agora é recorrente? Na tela, coloca esse print para mim, eu sempre trago aqui prints para vocês se basearem. Olha lá, o que a gente vê? Ele paga um bom dividendo, bom dividendo, bem constante aí e recorrente. Volta para mim. Agora eu quero saber, você, meu amor, qual é, quero que você coloque aqui embaixo escrito, qual é o seu fundo imobiliário preferido, aquele fundo que você não tira da carteira? Né, Catócio? Porque tem um que é o queridinho que a gente não tira da carteira. E aí não sai. Qual é o seu? Eu quero saber, comenta aqui embaixo do vídeo. Certo, meu menininho? Certo. Por hoje é só? Vamos estudar. Tem um card aqui. Será? Quais serão as três ações que podem se valorizar em 2022? Atenção, três ações que podem ter uma valorização grande em 2022. Tá aqui. Um beijo de luz para você, meu amor. Eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.